Fiel e amado Jesus Boa tarde pessoal Boa tarde aí a todos Vamos pintar aí essa maravilhosa pintura E amado Jesus Pessoal quem for chegando compartilha aí Deixa eu pegar aqui um ângulo legal Boa tarde tudo bem Pessoal aí chegando já vamos para a pintura Tá bom Pessoal hoje eu vou descomplicar Colocar mais para lá Deixa eu puxar aqui mais para cá Essa é a pintura de vaso Vaso com rosas Ó as rosas aqui Vendo Rosas Pequenininha né Deixa eu colocar aqui Outra folhinha Olha que vaso lindo Que risco lindo né E eu vou ensinar para vocês De aquela forma super fácil Essa semana a gente tirou para pintar rosas Foi pintamos a mesma Vamos lá gente Pintar aqui Eu vou descomplicar aí para vocês Ó Primeira coisa Que se faz numa pintura Essa também é da apostila Viu gente Essa apostila aqui Ela vem 32 riscos Eu acho que a maioria aí Eu postei ela no Instagram Vou postar ela aí para vocês verem Ela Ela tem 32 riscos Ela vem frutas E legumes E vasos Ela vem de tudo Tá 32 riscos Ela está 10 reais também Os 32 riscos Quem quiser Só chamar aí no zap Tá bom Vou pintar um risco dela aí Para vocês verem Que belezura Gente Primeira coisa A pintura não pode ficar voando Certo Então o que a gente faz A gente faz primeiro Uma base Ó Deixa eu organizar Então a gente vai fazer Aqui uma base Eu pego Vou pegar aqui o sépia Ó Vou pegar o sépia Sépia E eu venho aqui embaixo dele Tá vendo Vou fazendo aqui uma base E aí Quando eu passo aqui Gente Eu já vou Essumando Tá vendo Quando a tinta vai Acabando Eu vou Essumando Embaixo das flores Tá Porque isso aqui Vai ser a nossa base Para que não fique voando Amém Irmã Ó E aí Eu Essum Gente Esse gato Não para de me Só misericórdia Já me deu dor de cabeça Eu coloco comida Ele não entra para dentro Ou não entra para casa Né E fica ali no muro Meando Dia todo Que Deus deu Coloco comida no muro E essa bênção Fica nesse miado Não tem Ó Tá vendo Já fizemos aqui Uma base Quando Dica de base Quando você vir com o pincel cheio Coloca ela Embaixo primeiro Dos elementos Tá bom Aí depois você vem Esfumando Certo E aí Vamos agora Pegar o pituar Já fizemos a nossa base Boa tarde A todos Eu vou pegar aqui Verde kiwi Ó Verdinho kiwi E eu vou Essumar Até aqui Tá gente Não vou subir muito Vou essumar só Até aqui Ó Mostra porque o risco é grandão Gente Esse risco Eu vou deixar aí Para vocês Tá bom Ele é da minha postila Mas eu vou deixar aí Para vocês Pintar E quem quiser adquiri-la Né Ela tá na promoção Também 10 reais Ela vem 32 Lindos riscos Ó Passar aqui um pouquinho Porque tem a folhinha aqui Então eu venho Dou um leve toque Ó Ó Ó Aí isso aqui Já destaca A nossa pintura Não é verdade E a gente vem agora Para o que tá Por baixo Deixa eu colocar aqui Novamente Para quem quiser adquirir Só chamar em qualquer um Do zap Tá gente Depois eu vou postar Um videozinho Aí mostrando Essa postila De 32 riscos Ó O que é que eu vou fazer Agora Cadê o meu oliva Deixa eu encontrar aqui O meu verde oliva Rapidão Que as minhas tintas Como eu devo ser Para vocês Quando eu vou pintar Elas Cada uma procura Um lugar Para ir Deixa eu estar Aqui embaixo Tá Encontrei Gente Já Essa não escapou Olha aí E eu vou Para as folhinhas Fazer as minhas Solhas Com verde oliva E um pouquinho Do próprio branco Tá Vou fazer aquela folha Bem básica Mesmo Verde oliva E branco Eu venho Ó Passa ali E joga Para dentro Aquela folha Porque não está tirando Na mão Tá Ó Tem que tirar O excesso Na mão Para não marcar Você está indo Com tinta No pincel E não pode No essumado Não pode Com tinta No pincel A gente Vai só Com o excesso Tá bom Por isso Está marcando O seu essumado Porque você está Indo com tinta E está pintando O seu O essumado E eu pego Aqui E volto Reto Essa folha É reta E jogo Para baixo Vem aqui Jogo Para baixo Vou fazer logo Todas elas Gente Ó Fiz essas Fazer logo todas Porque a gente se livra Das solinhas Gente Tem aula nova Lá no meu canal Pintando Com alegria E eu vou deixar Esse vídeo Lá também No meu canal Esse risco Eu vou deixar Para vocês Tá certo Gratuito E quem quiser Adquirir A apostila Completa Ela vem Trinta e dois riscos Ela também Está na promoção Gente Ela vem Legumes Vem chuchu Vem pimentão Vem É Tigela Vem Jarro Vem De tudo Ela tem Tá bom Ela tem Trinta e dois riscos Tem copo de leite É Tulipa Rosas Todo tipo De flor E fruto E legumes Cenoura Ela é uma Belezura E aí eu pego Um pouquinho Do branco E fazer Aquela folha Que a gente Fazia No início Do curso Todas as aulas Ó Volto reto Volto reto Ó Tá vendo Folhinha Super fácil Fica bem Bonitinha Né Vamos lá Ó Vem aqui Para o outro Do lado E eu fecho Aqui do lado Para baixo Para baixo Tá vendo Ó Pouquinha tinta Gente Não vá Com muita Tinta Não Ó Você vem Com um pouquinho No meio Branco E joga Para cima Ó E essuma Tá gente Para ela ficar Bem limpinha Aí você vem Com um pouquinho Do outro lado Pincel Número Oito E joga Para baixo Ó Tá vendo Ó Tinta Gente Não é tinta De um lado É tinta Na ponta Tá ó Tá vendo Na ponta Do pincel E eu jogo O excesso Tinta Na ponta Do pincel Eu volto Pego o excesso Aqui Puxo Para baixo Olha lá Olha que lindo Gente Esse risco Vamos pintar Logo Essa flor Aqui ó Vou pintar Ela também Super rápida Super fácil Uma rosinha Né Bem simples Eu pego Aqui um pincel Para preencher Primeira coisa É preencher Sombra E luz Né Isso Olha lá Vou pegar Aqui Vou colocar Aqui Uma sombra Na boca Dela Violeta E eu Eu essumo Ó Violeta Eu Essumei Tem que praticar Vai assistindo As aulas Vai praticando Que Deus vai abrindo A sua mente E cada dia Você vai melhorar Mais e mais Ó Pego Lilás Lilás Tá vendo Lilás E eu preencho E vou unir Aqui ó Olha aí gente O que é que eu vou fazer A minha irmã Deus abençoe aí Por que está participando Eu vou retocar A minha sombra Gente ó Retoco aqui Tá E dou aquela Mesclada Aquela união Venho no meio Ó Um pouquinho no meio Como essa parte aqui Está por baixo Do vaso Ela recebe Sombra gente Então eu venho Com a mesma sombra Ó E dou aquela Mescladinha Certo Aí eu vou pegar Um pouquinho do meu branco A minha irmã Um pouquinho do branco Gente os brancos novos Da Acrilex Que vieram agora Né Eu não sou patrocinado Por eles Aliás por Deus Eu sou E por vocês Que estão sempre Me ajudando São quem me patrocina Mas a nova tinta branca Tá ótima Isso aí a gente De falar a verdade Né Ela tá muito boa Não tá mais Aquilo pastosa Ó Tá vendo Eu toco aqui A ponta do pincel E aí eu venho Gente fazer Primeiro a boca Da rosa Ó De um lado Lembra daquela dica De um lado Eu puxo pra aqui Pra ponta da boca Pego mais um pouquinho De tinta E vou do outro lado Tudo que eu faço Para um lado Eu faço para o outro Ó Olha lá E agora a gente Vem Fazendo O A Final Aqui ó Excesso O que a gente Faz com o excesso Sempre joga ele Para dentro Não é para fora Sempre Para dentro Ó Pego mais um pouquinho Do meu branco Pincel pequeno Número oito E eu venho Para um lado Para o outro Ok? Ó Pego aqui E vou aqui Ó Fazer uma pétala Jogo tudo Para dentro Pego aqui Para dentro Excesso sempre Para dentro Tá vendo? Pouquinho de tinta Aqui ó E você vai fazer Essa parte aqui Gente Tá vendo? Ó Da boca Né? O O pé do copo Aqui ó Você vem Uma Cinco Cinco vírgulas Duas Três Ó Uma Duas Três Quatro Cinco Em volta da boca dela Para que formem a boca Entendeu? Aí você pega o excesso Ó E tira Agora eu só preciso Colocar mais um pouquinho Aqui embaixo Ó E do outro lado Também Olha aí ó Vendo Olha aí Finalizamos Essa parte Vamos agora Para essa parte Aqui Dessas duas Gente só um minutinho Aqui deixa eu ver Que estão me chamando Aqui deixa eu só ver Quem é aqui Tá só um segundinho E eu já volto Já vai Só um minuto Tá pessoal Obrigado Obrigado Pronto Não voltei Chega Jesus Voltei Gente Demorei Demorei não O pessoal Trouxe a ração Dos meus animais Perdoe aí Tá Demora Ó E aí você vai escolher Como eu coloquei Uma lilás Aqui gente Uma dica que eu dou É cuidado com a Quantidade de cores Porque as vezes Porque as vezes a gente Quando tá iniciando A gente quer colocar Uma lilás Uma amarela Uma vermelha Uma rosa Uma preta Gente tudo tem de ter Uma harmonia Né Tem de ter um conjunto De harmonia Então o que é que eu faço Eu vou colocar Uma lilás Aqui E vou colocar Uma amarela Aqui Para dar uma luz Entendeu Uma cor Mais quente Aqui Ó Vou fazer logo A lilás Já que a gente já tá Com a mão Como disse Tá da mão Na massa Pego Violeta Violeta Faço logo Aqui a boca Ó E sumo Certo Boa tarde a todos E aí eu pego O lilás E preencho A minha base É esse lilás Ó Tá vendo Eu preencho Minha Rosinha Também que está Por baixo Do Do jarro Né Do vaso Gente Esse vaso Vocês vão amar Ó A boca E aí a gente Retoca A sombra Amém Gente Deus abençoe A todos aí Ó E venho Aqui Gente Ó No pezinho Aqui Ó No meio Né Fazer aquela Parte aqui Do meio E como Ela tá Por baixo Também Do vaso Você coloca A sombra Aqui embaixo Pronto Pego Meu pincel Um pouquinho De branco E eu vou Formatar Ela É uma rosinha Bem Simplesinha Não é uma rosa Tão realista Né Uma rosa Básica Faço Primeiro A boca Dela Aqui Ó Puxo Para cá Tinta Na ponta Do pincel Puxo Outro Lado E faço Aqui Ó Nessa Parte Tudo Que eu faço Para um lado Eu faço Igual Para o Outro Lado Faço Aqui Para um Lado Para o Outro E agora A gente já Vem fazer Aqui o Copo Um No meio E dois Para um Lado Dois Para o Outro E você Limpa Aqui Agora Eu puxo As quatro Pétalas Que ela Tem Tinta Na ponta Quatro Pétalas Super Simples Olha Olha Tá Feita Aí Gente Já Duas Tá Vendo Que uma Casa Com a Outra Mesmo Distante E agora A gente Vai Clarear Colocar Uma Cor Quente No Meio Dessas Duas Frias Amém Meus Irmãos Gente Esse Risco Aqui Para quem Chegou Agora É da Apostila Que vem Trinta E dois Lindos Riscos Frutas Legumes E todo Tipo De Flores São Trinta E dois E ela Tá Custando Também Dez Reais Tá Gente Dez Reais Esse Mês Todinho Você Compra Ela Por Esse Valor E a gente Esse aqui Eu vou deixar Para vocês Tá Esse risco Só o risco Esse Dez Tá E quem quiser adquirir Que Deus abençoe Também Quem não quiser Deus Abençoe Também Ó Vou pegar aqui Amarelo Ouro As minhas Eu uso A maioria Tá vencida Mas eu uso Assim mesmo Né Porque é muita A aula Ó A maioria Essa aqui Tá vencida O lilás Tá vencido Eu uso Assim mesmo Amarelo Ouro Ó Gente A gente Preenche Certo E eu pego Um pouquinho De sombra Siena Natural Venho Aqui Ó Na boca Ou você pode Fazer a boca Primeiro Tá Gente Olha lá Venho No meio E embaixo Do vaso Aqui Aqui Na boca Gente Eu gosto De deixar Ela mais Profunda Então Eu vou Pegar Um pouquinho Do marrom Na amarela Tá Eu pego Um pouquinho Do marrom Ó E deixo Mais profundo Tá vendo Que ficou Mais fundo E sempre A gente Mistura Para fazer Para fazer A luz Dela Eu vou Pegar Um pouquinho Ó Do amarelo Canário Eu posso Ir com Branco Ou eu posso Pegar Uma cor Bem mais Clara Ó Tá vendo Aqui Eu não Vou Com Branco Venho Aqui Olha como Clareia Gente Tá vendo Ó E fica Mais natural Do que Com Branco Olha que linda Faço O mesmo Processo Gente Para um lado Tudo que se faz Para um lado Você faz Igual Para o outro Um lado Outro E aí a gente Já vem Para o copo No meio Uma vírgula E eu venho Mais uma Duas Venho aqui Uma Duas São cinco Tá E aí A gente Tira Aqui O Excesso Olha lá E agora Eu puxo Pétala De um lado Jogo Para cá Puxo Uma pétala Aqui Do outro Jogo O pezinho Puxo Outra Aqui E outra Do outro Lado Chego No meio De um De um Leve Toque Olha Perceba Que ela Deu Uma Clareada Entendeu Que tudo Tem de ter Gente Esse balanço De cores Bota uma amarela Uma branca Uma vermelha Não fica bonito Pode até ficar Bonito Mas fica Muita informação Entendeu E agora O mais fácil Que é Esse vaso Primeira coisa De um vaso Gente Você tem de ver O volume Que é o lado Que a luz bate Certo Você pode colocar Ou que a luz Venha desse lado Que aí vai ficar O volume aqui Ou que ela venha Desse lado Que o volume Fica aqui Como a luz Da solha Está vindo Desse lado Está vendo Que o lado Branco aqui Não está Desse lado Então eu aproveito Esse lado Da luz E jogo aqui Esse volume Isso aqui Tudo tem de ficar Redondo Até marquei aqui Porque senão O vaso Vai ficar Sem volume Vai ficar Aquilo chapado E é isso Que eu vejo Muita gente Que erra em vaso Porque ele fica Chapadão As cores Que a gente Vai usar Vou usar um verde Ou folha Ou kiwi Vou usar Verde Grama E verde Pântano Vamos lá Primeira coisa Eu uso a luz Está certo Que é o verde Kiwi Que vai ser a nossa luz Coloco ele Circulando Gente Para causar Volume E suma E suma Aqui Em volta Você suma Por que? Para encaixar A outra cor Então sempre Que você Colocar Uma cor Clarinha E suma Com força Mesmo Perceba Que ele Já vai Ganhando Volume Não dá Para ver Ainda O que Eu vou Fazer Que benção Gente Deus abençoe Comprou A de rosa Qualquer apostila De rosas Também Está Dez reais Essa Também Está Dez Ela Vem Trinta E dois Riscos Gente Ela é incrível Essa apostila Ó Um pouquinho Do branco E eu coloco E eu faço O que? O que é que a gente Faz? Segue o formato Dele Arredondando E sumando Ó Professor Posso ir Com o pincel? Pode Gente Perceba Que eu já Ganhei Aqui Volume Ele não Já está Volumoso Ó Colocar mais Um pouquinho De branco Aqui Ó Certo? Porque a luz Ela vem Ela bate Em um ponto E ela faz O que? Ela se Espalha Né Gente Ó Já está Volumoso Tá Não é isso? Já está Aqui Com o volume Estão vendo? Estão percebendo Aqui o volume Do vaso? Isso aqui Redondo Então pronto Aí a gente Já tem o volume Eu agora Eu vou preencher Com a cor base Que é O verde grama Pabro Isso eu vou fazer De outra cor Mesma coisa Tá certo? Faz primeiro O volume Do seu vaso Ó Agora eu venho Com o verde grama Um encaixando Aqui ó Por isso que eu Esfumei Ó Porque eu vou Encaixar Ele nela Olha lá Ela encaixando Uma cor na outra Olha lá Ó O que é que a gente Vai fazer aqui ó Tirar isso aqui Encaixar Ó Uma dentro Da outra Só com o pincel Sujo Mesmo Ó Eu venho Encaixando Pra não ficar Separado Né As nossas cores E aí Então Já estão Vocês entenderam Essa questão Do volume? Ó Perceberam Que o vaso Tá ficando Ó Com esse volume Não tá ficando Aquilo chapado Tá ficando Um vaso Um vaso Verde Gente Lindo Né Ó Não tô tocando Não precisa tocar No contorno E depois a gente Dá um ajuste Aí nessa luz Calma Vamos agora Para o que? Para a última cor Que é qual? O verde pântano Ó Agora vamos Sombrear ele Gente Aonde professor? Tudo que tiver Embaixo de linha Não tá aqui Embaixo dessa linha? Ó Tudo que tá aqui Por baixo Das linhas Ó Aqui embaixo Entendo? E o que é que a gente faz? Vocês sumam também Ó Venho aqui Agora sim Eu vou passar aqui No meu contorno Com calma O meu pincel Tá grande E olha que lindo Ele vai ficando Esse vaso verde Gente Ó Venho aqui Com mais um pouquinho Porque se esse lado Tem a luz Se esse lado Tem luz Tudo que bate Luz de um lado O outro lado Fica o que? Ó Luz Sombra Então tudo que bate Luz de um lado O outro lado Tende a ser mais escuro Né isso? Então aqui eu venho Com mais um pouquinho De sombra Ó Pega o meu pituazinho Aqui ó Para unir Para varrer Como se fosse Vou usar ele Como se fosse uma vassoura Ó E não vou incomodar A minha luz Com esse verde Ó Não vou até ela Eu tenho de respeitar ela Com a sombra E ela respeitar A minha sombra Olha lá O que é que eu faço Limpo o pincel E eu ainda limpo Mais aqui Gente ó E aí Estão gostando da aula? Tá difícil ou fácil? Aqui eu vou com essa sombra Gente Só para Servir de contorno Ó Porque aqui é o lado Da luz Então aqui eu tenho De ter cautela Ó Aqui eu tenho De ter mais cautela E vim só Finalizando aqui Esse beirada Compartilhem aí Tá gente Para me ajudar Quem quiser adquirir A apostila Também estará me ajudando Essa semana Tivemos Todo de aula Aqui na página As aulas gratuitas Próxima semana Voltamos aos pássaros Né A apostila de pássaro E de casinha Toda semana Assim a gente Vai mudar um pouquinho Tá bom Para 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 Assim Tirar o fastio Como diz o ditado Né Para a gente Trabalhar outras coisas Né gente Depois a gente volta Finalizando Dessa apostila De vocês Também Olha que lindo Venham aqui um pouquinho No pé Gente ó Essa parte de baixo Que é mais escura Percebam Uma coisa Olha bem Percebam uma coisa Que eu sigo Sempre ó O formato Do meu elemento Se eu não seguir Ele não fica Nesse formato Ó Venham para um lado Balanço Para o outro Para um lado Para o outro Então eu vou seguindo Como se fosse uma música Eu vou seguindo o formato Do meu vaso Para um lado Para o outro Ó Deixa eu dar mais um tom aqui Olha lá Ó Tá vendo Até aqui eu vou seguindo O formato dele E olha que Que delícia De pintura Né Obrigado Pessoal aí Obrigado Dona Sônia Naí A todos que estão Me assistindo Tá gente Às vezes eu não falo O nome de todos Porque graças a Deus São muitas pessoas Louvo a Deus Por isso Né Muita gente Me acompanha De todo mundo Graças a Deus Aprenderam agora A fazer um vaso Né Pelo amor de Deus Não esqueçam De fazer esse vaso Ó E agora vamos Retocar um pouco Gente A nossa luz Por último Quando você já limpou ele Aí você vem Ó Tá Coloca aqui um pouquinho E eu venho Com calma Limpando essa Pintura Vendo Fazendo aqui A união O pincel Tá quase Sem tinta Só tô mesmo Limpando Ó Olha aqui O meu ponto De partida Da luz Perceberam Que tem um ponto De partida Nesse ponto Chego com um pouquinho Do branco Ó E deixo lá Certo Vou dar um reflexo Aqui ó Só um reflexo De luz Com um pincel Quase seco Ó E aí Gostaram Dona Dona Sirlay Tudo Ô Dona Sirlay Tô vendo Luto No zap No face Da senhora Meus sentimentos Tá bom Toda família Da senhora Que bom Vera Dona Vera Vai querer uma Postila Dessa Chama Qualquer um Desses Tá ó Esse aqui É o meu Pessoal Tá gente Esse aqui É o meu mesmo, e aqui é das minhas sobrinhas que ela responde pra mim pra que o pessoal não atrase, gente olha que lindo tá ficando Paraíba, dona Inês, tudo bom dona Inês pessoal, tô devendo a vocês ainda tirar um dia pra gente conversar né, aqui obrigado pessoal com muita humildade, gente, a gente consegue passar as coisas com muita humildade muito carinho, muito amor quando você faz algo por amor então tudo se transforma tudo se transforma, não adianta eu chegar aqui passar uma aula fazer algo que eu não gosto ou fazer apenas por dinheiro não adianta, as coisas não fluem só fluem quando a gente gosta mesmo ó, pego agora o verde 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 é, gente, vocês lembram verde e grama ó, passo ele aqui fazer o pé do nosso vaso gente, só um minutinho que estão me chamando aqui de novo eita Jesus só um minuto, tá pessoal quase derrubaram ali o meu portão quem derrubou o portão? oi 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Ó, na parte de baixo. Nessa parte de cima, o que é que a gente vai fazer? Presta bem atenção, ó. Se aqui a gente tem sombra, aí a gente tem que colocar o quê aqui? Um pouquinho? Um pouquinho de luz. Tá certo? Para não misturar. Ó. Um pouquinho de luz. Com a ponta do pincel, gente. Sai daqui, Yugi. Sai, meu anjo. Ó, e eu venho clareando. Ó, levemente, tá? Não precisa você deixar o branco, gente. Isso, em PDF, tá bom? Não precisa você deixar o branco. Você vai esfregando ele na outra cor, ele fica só aquela misturinha. Tá vendo? Vamos agora aqui para a boca. E eu quero que vocês prestem atenção. Ah, professor, às vezes eu tenho risco, mas eu não sei pintar. Gente, muitas vezes é questão de lógica. Ó, vamos lá. Se eu olho para essa parte envergada aqui da frente, eu tenho o que lá atrás? A boca. Para que eu deixe essa boca profunda, eu tenho de colocar o quê? E aí, quem sabe? Para a gente deixar algo profundo. Vocês lembram nas minhas aulas que eu sempre falo? O que é que a gente faz para deixar algo profundo? É o quê? Sombra. A sombra deixa profundo. Olha lá. Ali é o outro lado, né? É o lado da sombra. Então, esse lado aqui tem que ser o quê? Mais claro. E a gente está trabalhando com qual cor? Aí você olha as cores que você está trabalhando. As suas cores de partida. Eu tenho verde grama, eu tenho verde pântano, né? E eu estou com um pouquinho de branco para iluminar. Então, eu sei que aqui, se eu tenho essas cores, a mais escura vai para onde? Sai daí, meu anjo. Sai, Harry. Meu Deus do céu. Tem de miséria. Sai daí, meu amor. Pense que a aula hoje está toda atrapalhada, gente. Mas com a ajuda de Deus, a gente tem... Sai, meu anjo. Faz para queimar. Sai daí, Harry. Sai daí. Sai daí. Eita misericórdia. Ó, gente. Venho aqui com a minha parte escura e essumo. E aí, eu essumei por quê? Vocês sabem por que eu essumei? Porque lá em cima eu vou misturar com a outra cor. Um pouquinho da outra, ó. Né? Então, para que uma tinta faça a união com a outra, eu tenho de dar essa aí, essa sumada, ó. Perceberam que ficou a boca profunda do nosso vaso? Gente, hoje foi interrupção. Hoje interromperam, viu? Foi o portão que quase derrubaram. Foi os animais, mas a gente está quase terminando. Mas o bom é que é tudo que vocês estão vendo, né? É algo natural. Não adianta também a gente montar aquele... Aquela coisa bonita e fazer algo artificial, né, gente? É tudo... Aqui é tudo assim. Normal, tem os meus animais. Que benção, dona Avelina. Ó, um pouquinho do branco. Só para mim dar um pouco de luz, tá, gente? Lá na beirada do vaso. Só um pouquinho. Ó, só bem pouquinho. Ok? E desse lado, gente, o que é que a gente vai fazer, ó? Vou pegar aqui o verde. Passo o meu verde grama. Olha que beleza de vaso, né, gente? Gente, vocês podem fazer ele vermelho, podem fazer azul, qualquer cor. Depois eu vou ensinar um para vocês de porcelana. Me encobrem. Olha lá. E o que é que a gente vai fazer, gente? Pegar um pouquinho do branco, ó. Além de eu vir aqui na beirada, ó. Na beirada, tá? Porque lá dentro é escuro. Ó. Perceberam como ficou mais escuro lá? E eu volto acalmando o branco, porque eu não quero o branco. Né? Acalmo. Tiro o excesso. Chego também aqui na parte de baixo, ó. Um pouquinho aqui na parte de baixo. E um pouquinho aqui no final, gente, ó. Por quê? Porque embaixo tem sombra. Então eu dou um toque, ó. Perceberam aqui a profundidade? Graças à sombra. Certo? Deixa eu dar uma unida aqui. É, tudo ao vivo, né? Acontece de tudo. Gente, olha aí o nosso vaso de flores. Aí você bota umas flores, um pouquinho branca. Ó, deixa eu colocar aqui um pouquinho de branco. Ó, gente. Um pouquinho de branco aqui. Tá vendo? Vou pegar aqui um pouquinho do verde oliva. Só para dar aqui uma puxadinha. E colocar alguns arabescozinhos. Gente, quem quiser adquirir, tá? Essa postila. É R$10,00 também. Ela vem 32 riscos. Ó, gente. Com o lado do pincel. Com o lado do pincel, ó. Vou colocar aqui uns arabescos. São uns talinhos. Ó. Pra ficar mais bonito ainda. Oi, meu anjo. Pai, eu boto já a comida pra você, meu amor. Ó, e aí eu pego. Já tem coisa demais. Eu não vou colocar mais flores brancas. Mas aí eu vou dar só um toque de branco. E viram que eu coloquei tudo neutro. E coloquei aqui uma cor quente. Pra quebrar. Entenderam essa harmonia? Ó. Pega aqui um pouquinho do branco, gente. E eu venho aqui, ó. Com o biquinho do pincel, gente. Fazer uns flufluzinhos. Que eu não sei o nome. Tá vendo? Bem com a pontinha do pincel. Ó. Pega aqui. Uns flufluzinhos. Bem de leve, gente. Olha que delícia. De pintura, gente. E aí o seu pano de prato. Tá pronto pra você vender. Com a pintura dessa, o valor é outro. Isso. A postila, gente. Ela é em PDF. Mas ela já vai no tamanho certinho. Então não precisa você, né. Pagar pra ampliar. Não. Ela já vai todos certos. Os iscos. Os gráficos perfeitos. E você imprime, ó. Eu quero imprimir esse hoje. Que eu vou pintar ele. Não, obrigado. Você imprimir todos, tá bom? Eu quero imprimir um ou dois. Só que a postila vem fechada. E se você quiser, ó. Eu quero imprimir essa postila toda. Você imprime, né. Vai na Xerox. Pede pra eles imprimirem. Gostaram da aula? Esse aqui eu vou deixar pra vocês. Mas esse aqui. Dona Silbene. Ele é da postila que vem 32 riscos, ó. Tá aqui o zap, gente. Vem 32. Oba, Noelle. Deus abençoe. Vem 32 riscos. E a gente também vai pintando alguns dela. Às vezes não dá pra gente pintar toda a postila. Porque às vezes também vocês... A gente acaba... Como que se diz? Enjoando. Então, essa semana a gente mesclou. Pintamos semana passada casinha e pássaro. Essa semana rosas, né. Trabalhamos muitas rosas. Próxima semana a gente trabalha de novo casinha e pássaro. E assim a gente vai pintando aqui. Tá bom? Na página mesmo. Com vocês. Gostaram da aula? Olha o vaso, olha o volume. Gente. Não. Vai lá no meu Instagram também. Pintando com alegria. Me segue lá. Se você quer ver mais do meu trabalho. Oba, Noelle. Minha. Deus abençoe. 10 reais. Ela tá 10 reais. 32 riscos. Deus abençoe, gente. Ora a Deus por mim. Tá bom? Sempre me entregue em suas orações. Em suas... Quem reza, né. O pessoal aí que são da igreja católica. Né. Todos têm o meu carinho. Independente de sua religião. Então, ou ore. Ou reze. Me entregando a Deus. Não importa a forma. Tá bom? Que benção, Alvelina. Deus abençoe. Gente. Um abraço no coração de todos. Se eu criar coragem. Mais tarde ainda eu faço outra live. Se não. Só amanhã mesmo. A gente tem mais live. Tá bom? Ó. Quem quiser a postila. Chama no zap. Chama no zap. Tá, pessoal? Ó. Deixa eu botar aqui pra vocês anotarem. Ó. Anotem aí. Qualquer um deles. Esse aqui é o meu pessoal. O nove e quatro. Esse aqui. A minha sobrinha que atende. Mas pode chamar também. Esse aqui também. Meia quatro. Também é minha sobrinha. É. Dez reais. Dez reais. Tá. Os trinta e dois riscos. Não é cada risco, não. É os trinta e dois. Só chamar no zap. Chama no zap, por favor. Tá bom? Deus abençoe a todos. Mais uma vez. Obrigado, dona Sibene. Deus abençoe. Tá? Eita. E a gente tá terminando, Noemi. Mas eu vou ficar postado aqui a aula. Tá bom? Um forte abraço. Deus abençoe a todos. Fiquem com Deus. Deus abençoe a todos.